Música Trazendo para o terceiro bloco, então, a Eunice Sazon, candidata à deputada estadual. Então, continuando, Eunice, vamos falar, ver o que proposta você está trazendo para a segurança do nosso país. Então, a segurança é primordial, né? Porque nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de termos segurança, liberdade de ir e vir. Estamos prisioneiros nos nossos lares, nos nossos apartamentos, por causa que, saiu lá fora, você já está exposto à insegurança. Então, a nossa proposta é que tenha uma melhoria na parte de... Tem uma melhoria na parte da segurança, num contexto tanto do profissional como do cidadão. Por exemplo, o profissional tem que ter um investimento maior, ele precisa ganhar melhor salário, ele precisa ter acompanhamento médico, porque o profissional da segurança é um ser humano como qualquer outro, e ele precisa ter esse respaldo. Então, a nossa proposta é que, dentro dessa questão, o profissional da segurança tenha esse apoio, até psicológico. Muitos dos nossos profissionais, eles vêm até ao suicídio, porque eles não têm nenhum tipo de apoio para que possa exercer sua função com tranquilidade. E na questão também do cidadão, tanto negros como brancos, todas as etnias, é necessário um apoio geral, porque em todos os patamares nós vemos, não podemos rotular, não é? É só esse ou aquele. Mas nós sabemos que o cidadão está à mercê das tragédias, dos assaltos, roubos, etc. Quando eu vinha para cá mesmo no metrô, ali aguardando o meu momento aqui dessa maravilhosa entrevista, eu tive que guardar o celular rapidamente, porque o moço chegou para fazer, adicionar meu celular. Isso é o celular. E quando é a vida? Vocês já pensaram? A vida, que é mais importante? É difícil levar um celular, claro, porque você batalha, trabalha para tê-lo e depois ser adicionado assim, dessa maneira. E a vida? Muitos perdem a vida por causa de um celular. É triste. Então nós, como políticos, como cidadãos, como educadores, como pessoas comprometidas com o Brasil, com essas questões, nós temos que fazer um grande investimento, nós temos que apoiar, sim, e temos que ajudar as pessoas que estão também em situação de risco. Por exemplo, fazer uma parceria, motivar também, levar à prefeitura aquilo que não é da alçada do Estado, para que haja também essa interação, para que cada um cumpra a sua função. Nós temos lugares de iluminação falha, tudo escuro. Então, quer dizer, você fica à mercê de ser assaltado, de ser morto. Então, no nosso projeto, nós temos o objetivo de investir também nesta área. E em todos os locais. Mas locais de maior incidência, de riscos maiores, porque eu morei em Santo Amaro, morei na cidade de Tiradentes, morei ali no Sapopemba, hoje eu moro ali na Luz. E em todos os lugares de São Paulo, eu fiz uma avaliação geral, todos os lugares estão carentes, estão necessitados de maior segurança. Precisamos de guaritas policiais, precisamos de investimento nos policiais, que eu já falei, e levar o cidadão a ter essa tranquilidade de poder voltar aos parques, de ir ao Parque da Luz, ao Ibirapuera, ir e voltar com tranquilidade. E, para isso, se nós não investimos, se nós não fazermos urgentemente algo, nós teremos grandes, maiores decepções, maiores do que nós já estamos tendo. Então, o nosso objetivo é esse, é investir também na qualidade do cidadão, para que ele possa também ter condições de acreditar que a cidade dele é boa, é maravilhosa. Então, investir, investir sim, na melhoria, na infraestrutura, porque tudo isso tem a ver com a segurança. Esses dias eu vi uma senhora também caindo, e muitos caem e não têm condições de nem se levantar, porque as condições de infraestrutura são ruins. Tem a ver com a segurança? Tem, você tem que ter segurança, tem que ter um ambiente bom para transitar, para ir e voltar, você tem que olhar de todos os lados e saber que você é um cidadão respeitado, e que você compra o celular e pode usar o seu celular. É só o celular? Não. Tantas outras coisas, você não pode abrir uma bolsa na rua? Meu Deus, que situação chegamos. Então, temos que ter compromisso, sim, investimento, e vamos fazer isso com bastante honestidade, igual falei, sem corrupção, com dignidade, com cidadania e com interação também. Vocês poderão participar em cada região, ter um representante, onde ele possa representar a comunidade e trazer a comunidade de cada 10, 20, 30, trazer a comunidade para nos ajudar, dando sugestões. O que poderia melhorar ali? Por exemplo, na Luz. Eu moro na Luz, em uma rua, onde depois das 8h não dá para chegar. E é o lado da São Caetano, é o lado considerado ótimo. Imagine o outro lado que não é considerado ótimo. Pessoas dos Jardins, pessoas do Sapopemba, pessoas da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, todos os locais de São Paulo sofrem com a questão da segurança. Então, é o nosso investimento, assim, com bastante afinco, nós vamos fazer com bastante seriedade e queremos mudança e faremos. Se Deus quiser, faremos essa mudança com o seu apoio, com a sua sugestão e também com o seu comprometimento para esta melhoria. E muito mais o nosso, porque nós estamos aqui para isto. Como representante de cada cidadão paulistano, nós temos obrigação de investir na segurança e fazer melhor, para que você possa ter a liberdade de ir para o seu trabalho, para o seu lazer, ir na casa dos seus familiares, ir e vir com tranquilidade. É um sonho? É o tópico? Para mim, não é. Para mim, é necessário e temos que fazer. Juntos somos mais. Como está aqui na camiseta, gostaria que a Darcy me ajudasse aqui a mostrar. Exato, olha. Juntos, vem comigo. Juntos somos mais. Vem comigo. Juntos somos mais. Ok? Então, a candidata que do outro lado está, gostaria que você me ajudasse por gentileza. Obrigada. Eunice Sazon, vem comigo. Juntos somos mais. PCdoB, número. Deputado estadual, 65379. 65379. Para quem gosta, 65379. Muito melhor. 65379. Eunice Sazon, tempero bom. Tempero do compromisso, tempero da coragem, tempero do amor, tempero da fé, e tempero da ação. Porque não adianta falarmos e não agirmos. Temos que ter ação, falar e agir. Ok? Muito obrigada. E aí, gente? Falamos de segurança. Nós sabemos que a segurança também está sucateada. E o que não está sucateado? Educação, segurança, saúde, tudo sucateado. Esses dias, eu vi, indo daqui para o Shopping Paulista, um homem foi assaltado nesse caminho do Shopping Paulista, na calçada. Tinha dois motoqueiros nos lugares onde são estacionamentos de motoboy. A pessoa passou, parece que ele já sabia que a pessoa tinha mil reais no bolso. Ele foi assaltado, falou, passa o dinheiro com o revólver. Percebe-se que era profissional no assalto. Passa o dinheiro que está no seu bolso. Pensa bem. Falou, pode pegar o que eu tenho, está aqui. Ele avançou no bolso do camarada, rasgou o bolso e tinha dois policiais no lado, vendo tudo isso, não se manifestou, não fez nada, fez assim como que não tivesse visto. Então, nós temos que mudar, sim, mas nós temos que mudar também o perfil do profissional. O perfil do profissional, aquele que entra para fazer segurança, não bico. Porque a maioria tem muito profissional hoje da polícia militar, da polícia civil, envolvida em tráficos, envolvida com droga, que ele fica um tipo de dando cobertura, recebendo propina para deixar a droga rolar. Isso também tem que ser mudado. Selecionar o pessoal de polícia civil, militar, para que façam jus à carreira que ele tem. Como você é professora, eu sou professora, nunca baixei minha cabeça em uma sala de aula, porque eu estava cansada, o pé estava doendo. Toda vez, até o último dia da minha vida na sala de aula, entrei com um sorriso para que os alunos me recebessem, se ele estivesse de mau humor ou cabisbaixo, nossa, mas essa professora é radiante. Então, o que você acha desse sistema aqui, bem também sucateado, até com os profissionais? Então, esse sistema sucateado dá margem ao profissional, fazer isso que a dona Darcy acabou de falar, ele manter esse vínculo com algumas comunidades que trabalham, que se envolvem com as questões de drogas, etc. E eles acabam se corrompendo. Então, nós temos que fechar esse cerco, ajudar o profissional, aliás, valorizar o profissional da segurança. E o que eu estava dizendo, constatado, nós temos que realmente nos unirmos e dar um basta nessas atividades extras, valorizar o profissional no todo, com qualidade de trabalho, com formação, com investimento na saúde, etc. E, por isso, não vou entrar no mérito da questão, porque nós temos que ser dignos em todos os momentos. Eu já ganhei muito pouquinho na educação, mas nunca deixei de fazer um bom trabalho. Por isso, os alunos me chamam até hoje de Sazon. Se algum aluno estiver me ouvindo, um grande beijo para todos os alunos e pais durante esses 35 anos. Eles me chamavam professora Sazon, professora do tempero bom, tempero do amor e do compromisso. E é isso que eu continuo até hoje e vou até o final da minha vida. E, nessa questão, esse moço estava vindo do trabalho, foi o dia do pagamento, muito alegre, ele tem dois filhos, eu conheço a família inteira, de ambas as partes, tanto maternal como paternal, um moço de 30 anos, muito alegre com o seu salário, e chegando em uma das estações do metrô, ele foi abordado. Essas abordagens normais, que os profissionais têm que fazer mesmo, mas eles têm que fazer com o quê? Com respeito, não com violência, como eu vi. Então, o que fizeram com o moço? Mão para cima. O moço negro colocou a mão para cima, normal. E aí, logo em seguida, um cacetete na barriga do moço. O moço veio a ter náuseas e provocou até uma situação bastante deprimente, difícil, e os policiais queriam até pegar o pagamento dele. Então, imagine que situação estão vivendo esses policiais para ter uma atitude dessa. Primeiro, a indignidade, como eu acabei de dizer. Você se ganhar muito, não quer dizer que você vai ser mais digno. Você tem que ser digno, independente de qualquer coisa. Isso vem do lar, é formação. Nós vamos investir, sim, em valores familiares. Não podemos deixar perdidos os valores. Então, nesse nosso trabalho, nos projetos, nós vamos estar dando oportunidade para cada profissional ter representantes e investimentos nesta área, através de psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, donas do lar, mulheres que trabalham dia a dia nos seus lares, que conhecem muito bem o que é uma família e poderão dar bastante acréscimo, enriquecer bastante esse projeto que nós temos de investimento nessas questões para a formação de cada um dentro do contexto da nossa sociedade. Então, abaixa esse tipo de atitude de policial, não só policial, alguns outros profissionais também, que agem de forma violenta. Nós somos, assim, totalmente contrários a qualquer tipo de violência. Para nenhum tipo de profissional, nenhum tipo de cidadão, seja ele negro, branco, seja ele de etnia nacional, estrangeira, seja ele um profissional que esteja trabalhando ou desempregado, nós vamos buscar a dignidade e o respeito, resgatando sobre essas questões dos investimentos também de apoio à nossa sociedade, apoio às famílias, com projetos que vocês poderão nos dar mais sugestões, que eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo, que tem bastante ideias maravilhosas, que não podem ficar só no papel. Elas têm que ser trazidas para o profissional, e nós, enquanto representantes de vocês na Assembleia Legislativa, temos que ter esse compromisso de fazer acontecer, de dar todo o apoio para que as ideias não fiquem só no papel, que elas venham a ser colocadas em prática. Então, considerações finais. Pois é, então, Eunice, muito obrigada. Parabéns pelas suas propostas. E vamos torcer para que, esse ano de 2018, nós tenhamos esperança de que, no Senado, possamos ter pessoas sentadas lá, que realmente tenham interesse pelo bem do povo brasileiro, e não por interesse próprio. Exatamente. Então, quero aqui, nas considerações finais desse momento maravilhoso, esse diálogo gostoso com a dona Darcy, os nossos internautas que estão ali nos assistindo, e vocês, que é a mola mestra desse país, o trabalhador. Eu quero agradecer, desde o menor ao maior, todos os familiares, aqueles que convivem com suas famílias, aqueles que moram sozinhos. Saiba que vocês não estão só. Vocês têm aqui uma cidadã comprometida com as causas do nosso país. Educação, saúde, moradia, segurança, e mais algumas que vocês aí vieram a trazer como sugestão. Eu agradeço esse momento maravilhoso, essa tarde linda, aqui nesse estúdio maravilhoso. Eu agradeço de coração, agradeço a Deus, agradeço também as pessoas que acreditaram em mim, que me deram essa oportunidade. Estou aí como militante, cidadã, batalhadora, desde os meus 15 anos de idade até hoje. Já fiz agora 58, com muita dignidade, e quero continuar a minha vida investindo no cidadão, investindo na qualidade de vida de cada um, começando por mim mesma, pela minha família e por todos que são minha família, porque você é a minha família. Família, cada um que olha para o outro, com amor, com respeito, faz parte. Então, você faz parte da minha família e eu agradeço uma boa tarde, um grande beijo para cada um que nos ouviram nesta tarde maravilhosa. Agradeço a Deus, porque, em primeiro lugar, Ele é que nos dá esse estímulo, nos dá saúde, nos dá alegria de estarmos aqui falando com vocês e nos dá, sim, coragem de enfrentar essas situações calamitantes, como está o nosso país. Ele nos deu essa coragem de expor a nossa vida, de deixar a nossa zona de conforto para trazer uma esperança, um compromisso maior, uma mudança de vida dentro de todos os contextos, como falamos aqui. Uma boa tarde, muito obrigada, Deus os abençoe. Boa tarde, internautas, telespectadores, e, em breve, traremos outras novidades aqui para a nossa programação. Fiquem ligados, www.tvtudoweb.com.br Um beijo no coração de cada um de vocês.